E, Turtle, depois, né, voltando um pouco, depois você saiu da C4, passou um tempinho e você foi convidado pra Fury Academy, né, o time de base da FURIA. Como é que chegou em você esse convite? E eu gostaria que você fizesse também um paralelo de... É diferente, agora, né, que as equipes de base estão sendo mais visadas do CS, mas lá, naquela época, já era um pouco diferente de como vocês eram abordados, de frente a uma organização, vocês estavam sendo preparados, como é que era esse trabalho também? Então, naquela época, eu acho que naquela época da FURIA Academy, era bem o começo, assim, do time, sabe? Bem o começo de como... Tipo, o plano do Jaime, eu acho que... Sabe, passos pequenos, sabe? Tipo, ele não tava muito ainda com... Acho que com aquele plano tão estruturado, sabe? De, tipo, chegar, de ter um time, de construir jogadores e tal, e crescer. Porque, naquela época, já tinha se passado... O Cacera já tinha passado por aquele time, só que demorou muito tempo pro Abel sair de lá. E daí, tipo, tem um outro jogador que foi o Ronda agora, sei lá, depois de dois anos o Ronda que eles utilizaram. Então, tipo, foi uma criação mais de... Tipo, acho que era bem o começo do projeto, sabe? Então, querendo ou não, naquela época, a gente não era muito visado. Tipo, ah, a peneira da FURIA Academy. Não, não era. Tipo, era mais um negócio, tipo, assim... Ah, os caras do time tão lá, então, tipo, ah, vamos chamar o Terto? Vamos chamar o Terto. As caras chamavam, daí o Jaime falavam comigo, ó, aqui o projeto é esse, esse, esse. Se você jogar bem, você vai pro time lá fora. Se não, você vai continuar aqui. E era isso, sabe? Tipo, era mais ou menos assim. Era bem, tipo, bem... Bem como assim. Eu acho que... Eu sinto que hoje é muito diferente. Eu acho que... O projeto da FURIA Academy hoje é muito mais focado, assim, com o seu jogador mesmo. Porque eles têm muito contato com os jogadores lá de fora. Na AMEC, por exemplo, a gente não tinha tanto contato com os jogadores de fora. Tipo, era bem escasso, assim, o contato. Mas na época, acho que agora do Piri, do Zembe, os caras têm muito contato. Levou o Zembe lá pra fora, sabe? Tipo, os caras treinaram com ele. Daí agora teve um campeonato de Academies e eles, tipo, estavam lá e estavam treinando. Então, eu acho que o cenário de Academies hoje, de formação de time, tá muito mais do que na época que eu estava. Eu sinto que aquele time foi mais... Como se fosse qualquer outro time, sabe? Tipo, se desse certo, eu ia pro... Pro time principal. Se não desse certo, eu ia continuar só mais um time, sabe? Não tinha a questão de preparação, de conversar com o carcerado, conversar com o Perri, trocar uma ideia sobre... Sei lá, sobre situações. Hoje em dia, e quando eu tenho contato com os jogadores de lá, eles falam Então, a gente tem contato com o Guerri sempre, o Guerri, às vezes, tá do teste, jogando no campeonato, o Guerri tá junto. Tipo, não passando calma, é tipo, só falando assim, ó... Acho que o time deles tá fazendo isso, o time deles tá fazendo aquilo, ó, isso aqui é bom, só dando toque. Não moldando o time, eles só dando toque e os caras vão pegando, sabe? Hoje em dia, eu sinto que o contrato tá bem mais evoluído do que era na minha época. E, Tanto, a gente, né, viu recentemente o MIBR, né, mas nos últimos anos, outras grandes organizações investiram em equipes de base, né, a própria FURIA, o pessoal de fora também, só que essas equipes não são muito bem vistas, né? Por exemplo, o ESL, a própria Valve. O que você acha, cara, desse tipo de investimento? Você acredita que, por exemplo, num cenário brasileiro que não tem muita organização injetando dinheiro, uma grande organização tendo dois times pra ajudar a fomentar o cenário pode ser uma boa saída? Que sim, acho que é uma boa saída, porque, querendo ou não, se tem uma orgulha grande botando dinheiro nos nossos jogadores do cenário brasileiro, eu acho que é super válido, porque falta investimento, então, pra mim, qualquer investimento é válido do jeito que nós estamos, que o cenário tá hoje. Então, tipo, não tá uma droga, mas, tipo, meu, até a FURIA Academy influencia até uma IBR Academy, influencia até, tipo, sei lá, imagina uma FNAT que olha pra nossa pro Brasil e fala assim, mano, vamos pegar uma Academy aqui, vamos, sei lá, dar investimento pros caras, a gente, sei lá, ensina inglês pros caras e a gente entra em contato com os jogadores grandes lá, tipo, dá pra fazer isso, isso é possível fazer. Aliás, que o cenário do CS é aberto. O único problema dos campeonatos é que você vai se alimentar muito aos campeonatos, que a Valve não deixa jogar Major, os outros campos, sei lá, acho que os qualifes de Pro League e tal também não devem, não devem poder jogar. Quando eu joguei na FURIA Academy, a maioria dos campeonatos a gente não podia jogar, a gente só jogava alguns, sabe? Porque tinha, mesmo que a FURIA estivesse lá fora, a gente tinha conflito, a gente não podia jogar, tipo, se a gente joga o Qualify SA, a FURIA Academy, eles não podem jogar porque a FURIA principal está jogando o NA, mesmo que nunca se vão se enfrentar, eles não podem jogar, tipo, não pode existir isso. Daí, isso é difícil pro jogador, que ainda não, tipo, ser privado de campeonatos, isso é difícil, mas vale a cabeça do jogador saber, tipo, absorver isso bem, sabe? Mas o... Eu vejo com bons olhos isso, eu vejo com muitos bons olhos os times academy. É que, querendo ou não, tem muita criança no cenário brasileiro que precisa de ajuda, sabe? Tipo, que precisa aprender a jogar, tipo, o CS e tem alguém bom ensinando, sabe? Tipo, meu, tem tanta criança de 16 anos aí que se alguém botasse a mão pra ela, ele ia fazer muito jogador bom, muito jogador bom. O cara que não tem investimento. Esse que é o triste do nosso cenário, não tem investimento, não tem o que fazer. Tipo, as crianças hoje em dia, meu, tem muita mira, olha o lobby que o TOG fez, TOG e Skyways, os moleques tem 18 anos e deu na cara dos caras, deu na cara, deu na cara, tipo, mano, sem fofoca. E, tipo, os moleques, eles tavam em troca-tiro, tem confiança e pra cacete, tem muita confiança e troca-tiro. Só precisa aprender a entender o jogo, como que funcionaram as rotações, mecânica, o que que é as ações e, tipo, é isso, sabe? Falta investimento, é foda. O Cody chegou a falar que tomou um 15x0, né? Sim, os caras tomaram um 15x0. Foi bizarro. Tipo, mano, tomar um 15x0, tipo, beleza, é um pug, sei lá, tipo, o Cody não vai estar jogando, que nem jogando no campeonato, sabe? Mas, mesmo assim, você vê que tem algo ali. Mas que eles tem bola pra trocar, né? Sim, você vê que tem algo ali, não é algo, tipo, mano, o cara cagou e já era, sabe? Tipo, o cara não vai fazer. Beleza, se o Cody pega no campo, se pega e faz aquele time do Cody e bota no campo, eu tenho certeza que o Cody ia amassar os caras. Porque é outra situação no campeonato, é, tipo, diferente. Mas, tipo, dá pra criar essas crianças, dá pra, tipo, fazer algo com elas, sabe? Tipo, dá pra existir algo assim. E, Turtle, hoje, você com a cabeça que você tá, né? Eu vou criar um time aqui, vou pegar um time que a gente não tem mais nenhum representante pra não criar burburinho. Mas com a cabeça que você tá hoje. Se, por exemplo, a SK Gaming te chama pro time Academy da SK Gaming. Você citou as limitações de campeonato e tudo mais, isso é uma coisa que atrapalha o jogador. Mas você iria pra um time Academy da SK ou você ficaria no seu time sabendo que você tem a possibilidade de disputar qualquer campeonato que você quiser? Eu acho que no momento da minha carreira hoje, eu acho que eu não faria isso. No momento da minha carreira hoje. Porque eu sinto que eu, tipo, no momento que eu tô hoje eu consigo... Eu não preciso criar um time e, tipo, levantar ele e, tipo, ir de degrau em degrau, sabe? Eu sinto que eu já passei por esses degraus, sabe? Já, tipo, eu sinto que eu tenho capacidade de conseguir coisas, tipo, maiores, sabe? Tipo, de, sei lá, de ter uma oportunidade de um dia e aproveitar ela, sabe? Não importa, tipo, o time. Até com o time da Bravos, sabe? Tipo, dá pra fazer isso, sabe? É que você falou, é que, tipo, isso vai ficar meio ruim, assim. É o belo de um corte isso aí. Isso dá o belo de um corte. Porque, tipo... Porque, querendo ou não, eu gostaria de fazer isso com a Bravos, óbvio. Com meus teammates, mas, tipo, criando esse cenário hipotético, eu acho que hoje em dia não, sabe? Mas eu acho que o... Eu tenho, acho que... Quando eu tiver uns 27, 28, eu tenho vontade de pegar umas crianças, assim, e criar. Eu tenho. Porque eu já falei várias vezes... Tem o nakzão do pessoal, né? É, tem o nakzão. Que criou o pessoal do Detona. Porque, tipo, assim, é uma coisa que eu adoro ver, tipo, é ver os jogadores crescendo, assim, de degrau em degrau. Eu falo assim, cara, esse cara é bom. Esse aqui é bom também. Esse aqui é bom também. Dá pra fazer um time com ele. Só que, tipo, eu não preciso desses jogadores hoje, sabe? Do meu lado. Mas eu sinto que, tipo, assim, se eu pegar cinco caras ali... Sem eu. Se eu pegar cinco caras ali, costumam montar um time bom. Mas o Turtle Coach? Não, não. Nossa, das esporras, esse cara lá. Mas eu sinto que hoje o cenário tem muito jogador bom. E vai continuar tendo jogador bom. Não tem o que fazer. Mas o... E, tipo, porque ele querendo não, mano. Tipo, é... Jogar CS é da hora. Tipo, as crianças gostam de jogar CS. Tipo, é da hora. E eu falo criança, mas, tipo, mano, eu tenho 22 anos também, tá ligado? Eu sou uma, né? Eu ainda sou criança também, tá ligado? É. Sabe? Tipo, eu sou novo. Então, tipo... Eu acho que, tipo, nem pra fazer um time da hora. Dá pra criar um jogador. Mas acho que eu... Esse negócio de SK Games, acho que é um... É uma coisa que poderia, tipo, começar a vir pro cenário brasileiro. Acho que as orgs de fora poderiam, tipo... Tentar ver isso com bons olhos, sabe? Porque, querendo ou não... Meu, se os campeonatos não vêm, pelo menos se as orgs vêm... Eu acho que, tipo, assim... Se começa a vir umas Fnatic da vida, Academy, SK Game Academy, não sei o que... Eu acho que os campeonatos vão olhar e vão dizer... Não, peraí. Tem que botar dinheiro nesse cenário. Tipo, se os times grandes estão vindo pra cá, é porque algum motivo tem, sabe? Eles fizeram, né? Agora a Academy League, que teve até a própria FURIA. Sim. A Fnatic Rise, a Mouse Next, etc, etc. É um comecinho, né? É um comecinho de uma coisa que... É, pode vir a ser um cenário. Porque, querendo ou não, pode ser um cenário secundário, que não ser um jogador, sabe? É, querendo ou não, o cenário do Law, hoje em dia, eu acho uma ideia muito interessante dos times Academy. Aqui é franquia, tipo, limita um pouco, mas, querendo ou não, tipo, é da... Você tem um time forte no Tier 1 e um time mais Academy, mais abaixo, mas você tá conseguindo... Os caras de cima conseguem sinal de baixo, daí você vai formando jogador, daí, tipo, mesmo que esse jogador não entre no seu time de cima, ele pode ir com outro time, sabe? Então, querendo ou não, você pode, tipo... Melhorar os players que tem dentro do cenário com esse tipo de formato, sabe? Isso, eu acho que isso profissionaliza de certa forma, né, cara? Porque, nada contra, claro, a Liga Amadora da GC, mas se você tiver um cenário Academy já estabelecido, você, ao invés de ter que olhar muito pro underground, você olha pro cenário de base, igual a gente tem no futebol sub-17, ao invés de você contratar alguém da VAR, você contrata alguém do sub-17, de um clube grande, que é bacana também. Sim, eu acho bacana, mas eu ainda sou muito defensor do cenário aberto, porque eu sinto que, tipo, mesmo que a gente crie uma coisa bem, assim, tipo, um cenário Academy, que vai jogar a Liga com a gente, não sei o quê, mesmo que faça esse degrau, eu sinto que ainda tira oportunidade de pessoas boas, sabe? Ainda tira, tipo, eu acho que tem que ser aberto, todo mundo tem que jogar e todo mundo tem que ser visto. Tipo, eu acho que tem que ser... Bravos contra bravinhos. É, tipo, relegados, tipo, tem que ter uns times assim, sabe? Tipo, tem que ter uns times assim, sabe?